E agora com vocês, ele que é chefe de cozinha, Thiago Pereira dos Ex. Pode chegar agora, Mr... Tijaca! Eu quero o tampero! Cadê o tampero? Hoje, rapaziada, eu vou servir a pior comida do cardápio pra todo mundo nesse reality. Então, se você tem nojo de comida, morre de medo de comer coisas estranhas, eu convido a você a assistir esse vídeo, porque hoje, meus amigos, o desafio da Blaze nada mais é que... Estão preparados? Bom, galera, brincadeiras à parte, mas sim, galera, vamos pra lá, porque hoje, meus amigos, a prova é de cozinha, amor! Servir pra você. Ah, eu gosto desse. Ah, deixa eu pôr o limãozinho, vai, isso, faz lá. Já tá com cara de que ficou limão. Vamos lá, rapaziada! Cadê a galera da Blaze? É o seguinte, hoje, galera, eu vou servir pra vocês o pior cardápio já servido na vida de vocês. Então, não vai ter hambúrguer, não vai ter coisinha boa, não. É comida ruim pra desgrama. É comida pra botar defeito. Mas, essa prova agora não é em grupo, essa prova só depende de vocês. Então, vai consistir o seguinte, se comeu a comida, pontua, se não comeu a comida, não pontua. Então, é livre, voltando à pressão. Beleza? Beleza. Vocês escolhem se vocês querem comer ou não. Então, eu convido todo mundo pra ir lá pra cozinha. Enquanto eles estão indo lá, deixa todo mundo indo lá, que eu quero falar aqui. Hoje, eu e a Blaze estamos fazendo esse reality. É o nosso sexto, é a sexta edição do reality da Blaze. E a gente vai dar essa moto zero quilômetro pra pessoa que mais pontuar no nosso reality, beleza? A prova de hoje é cardápio, cardápio nojento. Então, Blaze, obrigado por estar ajudando a gente a trazer esses vídeos e poder me ajudar a entregar esse prêmio, uma 160 Start zero quilômetro. Galera, vocês estão entendendo que é zero km? Agora, vamos pra lá, vamos ver quem vai ser o primeiro a experimentar as comidas mais nojentas. E eu vou falar pra vocês rapidinho como que a Blaze funciona. E paramos o vídeo pra falar da nossa patrocinadora, galera, que é a Blaze que está dando essa moto zero quilômetro pra algum participante da nossa sexta edição do reality da Blaze, beleza? Eu vou explicar pra vocês como que a Blaze funciona, tá? Lembrando que a Blaze é um cassino online pra maiores de 18 anos, galera. E tem como você ganhar, tem como você perder também. Por isso, jogue na Blaze com responsabilidade, beleza? Vamos lá, então. Vou começar aqui com vocês. Lembrando que são mais de 10 mil jogos, galera. Você pode escolher o seu favorito. Lembrando que tem os tradicionais da Blaze, né? Crash, Double, Miners, enfim. Porém, recentemente, foi lançado pra vocês o novo modo Fruit Slice, galera. Como que ele funciona? Eu vou colocar um real aqui. Tá vendo aqui que já está um real? Sabe por que está aparecendo um realzinho ali, galera? É porque com apenas um real você já consegue fazer um depósito na Blaze, entrar e se divertir, beleza? Então, com um realzinho tem como jogar, Thiago? Tem! Beleza? Coloquei um realzinho aqui. Como funciona esse modo? Eu vou vir aqui, tá? Vou esperar as frutas subir. Você pode escolher a fruta que você quiser. Pode começar a hora que você quiser. Ó, cortei, cortei. Beleza. A fruta, a laranja me... Ó, foi 1.21 e a cerejinha me deu 1.66. Eu venho aqui e corto mais uma. Bom, mais 1.31. Posso parar aqui se eu quiser, mas eu quero a melancia. Mais 1.47. Venho aqui e retiro o meu dinheiro, galera. Já levamos aqui, ó, 3.91 reais, beleza? Vamos lá. Coloquei 1 real de novo. Thiago, mas como que faz pra perder? É assim, ó. Ó lá. Beleza? Cortou a fruta errada. Bum! Já era, tá bom? Agora vamos começar aqui, né? Eu nunca fiz com esse valor, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 1.000 reais. Tá bom? A gente tá com uma banca de 2.923. Ou seja, galera, a partir de agora é sério. Beleza, galera? Vamos pra nossa primeira, então, do dia. Subiu a perinha, não quero ainda. Melancia. Toma. 1.37. Olha aquilo lá. Quanto maior o valor que você coloca, lembra? Maior é o lucro sobre sua vitória. E, ó, 1.37. Toma. 1.30. Vamos lá, deixa... Vai pra lá, Pera. Vamos lá, tá subindo. Cereja. Toma, laranja. Nossa senhora, moleque! Olha isso! 3.913 reais! E eu já dobro o valor da nossa banca aqui com apenas uma tentativa. Você tá maluco, moleque! Lembrando, né, que se você gostou disso, tem meu bônus de boas-vindas pra você que se cadastrar agora com esse código aqui, ó. Blaze Thiago. Eu vou estar dobrando o seu valor em até 1.000 reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos tradicionais da Blaze pra você entrar e se divertir aí. Fechou, galera? Pra fazer o depósito muito simples, clicou em depósito, o melhor método de pagamento é pelo Pix, beleza? Tanto passar que depósito, né, é na hora. Fechou? O que a gente faz aqui? Vamos mais uma? Mais uma de... Mais uma de quinhentão. Pra brincar, beleza? Vambora! Não vou cortar essa aqui, tá muito longe, não vou cortar essa balancia. Tá bom, vou cortar essa balancia. 1.37. 1.37. Já ganhei 686 reais. 180 reais pra banca. Toma! Mais 1.30. Só vou mais uma. Só mais uma, só pra nós tirar mais milão. Vamos esperar essa. Esperar essa cerejinha. Entendeu? Você pode... Com calma, você pode retirar a hora que você quiser. Vamos lá. Subiu. Perinha. Beleza. Aqui, toma. Beleza, mais uma. Mais 1.174. E é isso, molecada. Gostou, galera? Não esquece que agora tem o nosso link pra você clicar aqui e já ser redirecionado direto pela Blaze. Chegou lá, se cadastra com o nosso código, com o nosso bônus de boas-vindas aí e boa sorte pra todo mundo. Fechou? Agora, bora voltar pra nossa sexta edição do Reality da Blaze que realmente tá incrível. Bom, vamos lá. Como que vai consistir isso aqui? São 15 participantes individuais, beleza? Aqui eu tenho um número correspondente a cada comida que tá lá dentro. Então eu não vou olhar pra você e vou te dar a pior coisa. Você que vai escolher o que você vai comer. Tá bom? Então pode começar. Pode pegar aqui. Tá bom? Eu não sei a comida que tá aqui. Só você. Quem que pegou o número 1? Eu peguei. Então vem pra cá, Edinha, por favor. Vamos lá, nossa primeira participante a comer comida exótica é a Edinha. Ali estão os participantes. Edinha, eu convido a você a saborear esse delicioso focinho de porco. Ah! Eu como. Vamos lá. Pode comer, então. É. com limãozinho, hein? Vamos lá. Eu quero uma mordida. Ele tá pré-cozido, não tá totalmente. Vamos lá. Vai, Ed. Tá com... Eu quero ver um pedaço. Meu tio, velho. Gostou da borrachinha? Darizão durmo. Pegou, comeu. Pode engolir. Tá bom? Não tem medo. Não tem medo. Não deu? Não tem medo. Como é que ir lá? Vamos lá ficar no número 2 aqui comigo, por favor. Lohane. Cadê a animação, minha pai? De a primeira vez, eu não acho. Vamos lá, Lohane. Hoje... Uma boa é pelo trio dela. De jaca, um segundo. Cadê? Isso aqui, eu pelo menos, odeio. Pra mim, é a pior coisa que existe no mundo. Eu apresento pra vocês o... Wasabi. Nossa! Que isso? Ah, é o maluco que pega fogo, né? Nossa, pega fogo. Eu quero uma adentada bonita. Que isso. Ai. Pegar, pegar. Nossa. Vai arder até a alma agora. Foi? Aê! Nossa, que nojo. É o chefe, tá isso? Eu não decidi a primeira pra comer pro círculo, cara. Pegar fogo, pega fogo. Nojo 3. Ai, querendo. Não tem isso aqui, mano. Vamos lá, número 3, por favor, Alessandra. Já forma fio aí, ó. O bolo tá desligado. Alessandra, eu queria convidar você. Alessandra, é o seguinte, aqui embaixo desse colche, que eu aprendi o nome agora, que eu não sabia, toço a colher. Tem duas colheres, certo? Porque eu também quero um pedaço. que eu não sei o que o quinto vai comer, por exemplo. Eu não sei. Eu só vou ali e pego e trago. Juninho! Você gosta de carne? Gosta, né? Ó, olha que gostoso, ó. Pera aí, coloca ali. Mas eu sou um cara que gosta de servir coisa gostosa. Então, um presente pra você, Juninho. fígado cru com pimenta. Ah, que ansiante! É delícia! Vai, vai. Isso aí é pura proteína. É, porque ele não gosta, ele tá passando até mal. Nossa, o cheiro de cerebróio... Vai, 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 esse aqui pra mim, eu não gosto de fígado nem assado, nem de jeito nenhum. Quinto participante, por favor. Ô, Joga, tchau! Então, você fica mais um fígado. Ô, James, agora não se trata mais de comida. Tem comida no meio também. É mais fácil pra engolir, mas, meu amigo, boa sorte. Ai, eu que quero. Eu apresento pra vocês, mescau com piques. Ah! Nossa, top! Isso aí é um mescauzinho com piques. Tudo? Não. É uma olhada boa. É um bagulho meio doce com... Boa! Ele tá tremendo. Ai, tá tremendo. Ai, que delícia do verão. Ah, não, esse você pode comer, esse é bom. Foi, foi. Não é lindo. É assim, eu acho que eu não ia, mas... Eu acho que eu tô parecido. Sexto participante! Ei! Vai, vocês estão com a moeda. Ó, tia, eu não vou mentir pra você não. Munha de morcego, vem cá. Você tem dois filhos? Sim. Então, o que tá aqui dentro, você tá acostumado. Ah! Tá. Uma franquinha suja? É basicamente, sangue dentro da linguiça. churicinho, tia. Churicinho, que o Thiago, o Jacanzinho, vai cortar um pedacinho pra você. Bom, eu sinceramente não gosto. Eu também não gosto, não. Ah, é sangue puro, galera. Na cabeça, tia. Isso aqui é sangue puro. Isso aí é pra quem gosta. Boa sorte. Lembrando que se você não quiser, não precisa. Pode ser menor, gente, foi menor. Mas é, né, a cada detalhe. Só engolir. Não, é. Pode pegar um pedacão. Pode pegar um pedacão. Alguém quer ir, galera? Alguém gosta? O meu é uma máquina. Não? Não, esse daí acordou com a barriga virada, viu? Sétimo participante, olha meu filho. Quem tem cachorro aqui? Opa! Olha! Ração! Whiskas! Mas não é uma ração, você acha que eu ia dar uma ração normal pro meu amigo? Nunca, meu figo. É de ração gourmet, meu parceiro. Não fazendo propaganda pra pedigree, né? Dieguinho. Tá bom? Tá bom. Pensa que é surpresa. Boa sorte. É cereal, é cereal. Ai, meu Deus, que nojo. Ai, credo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. E aí, é bom? Aê, moleque! Já comprou o teu cachorro? Tá limpinho. Vamos lá, oitavo, por favor. Já provou todos os pratos? Deus, Deus das coisas pras pessoas certas. Antes de começar, tio, eu queria chamar o minhoca. Vem cá, minhoca. Olha, graças a Deus eu sou pra esse cara, de verdade. Você gosta de pimenta? É bom, né? Só explica pra ele. É a pimenta mais ardida do mundo. É? É a pimenta mais ardida do mundo. Então, assim, você tem o direito de escolher comer como de não comer. Tá bom? Eu apresento pra vocês a pimenta mais ardida. Ah, essa aqui, ó, comer cola. Você conhece? Isso, Carolina Herbert. Nossa, eu conheço ela, rapaz, tá duro. É, só um pedacinho, tio, ó. Tem o leite aqui, ó. Tem o leite ali, ó. É, só um pedacinho, vai matar o homem. Pega um pedacinho de pão aí, ó. Aqui, ó, pode isso aqui, então. É esse pedacinho ali, Quero ver com a minha semente. Carolina, é um peda, é um pedação. Essa, essa é topa. É ardida, é ardida. Ai, tio. Copo de leite tá ali, ó. Não aguenta beber leite. Foi aí que surgiu. Caraca, mano. Tá emocionado, ó. Nossa, eu vou chorar. Perdeu o arroz. Quer tomar? Não, não. Certeza? não. É parouro. Mano, é muito ardida. Vamos lá, quem que é o nome? Jennifer. O nome dela? Tia Jennifer. Eu conheci. Eu conheci ela. Olha, Fia, assim, não tô dizendo, não tô dizendo, 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 mas assim, muitas mulheres gostam desse negócio. Isso ele gosta. Muito. Eu apresento pra vocês, Labarinha. Pode pegar uma banana aí. Uma pro cameraman. Uma pro cameraman. Essa foi boa, igual eu falei, não sou eu que escolho. Vamos pra próxima. Vem, Ernesto. Isso aqui ficou engraçado. Eu não sei o que a produção inventou isso aqui. Nossa. Enfim. É gostosinho, o corotinho. Porém, o corot foi adicionado água de feijão. Aí é onde é que tá o maior problema. Eu não bebo bebida alcoólica. Ô, Juninho, essa era pra você, irmão. Eu parei. Você parou de quê? Corote não. Não, não. Vamos lá. Feijão. Nossa. Cadê o nosso amigo? O que isso vai me ajudar a estudar? O cara vai na corotinha. Vamos lá pra ele aí, galera. Décimo primeiro, Luiz Gabriel. Vai lá, Gabriel. Preventa. Chama na ravanada. Essa comida que tá aqui dentro fez parte da nossa infância. Ah, então? O vô tinha e a vó também um. O encravado em casa, tá ligado? Comida gourmet, servida pelo tijaco. Feijoada. Comidinho de rato. Gostosinho. Você não dá pro seu cachorro? A sua cachorra pode, mas na fé vai comer. Ai, você não me engana. Olha que gostoso, ó. Comida de gato enlatada. É gostoso isso aí. Não, é novinho. Foi tudo comprado novinho. Olha o que é mal, Gabriel. Galera, tá aqui. Eu, sinceramente, nunca experimentei. Pode tampar o nariz? Pode tampar, pra fazer o que quiser. Pode dar bola. Presta atenção, gente. Não faça isso em casa. Vai, Gabriel. Vai, biquadão. Aêêê. Vai, Gabriel. Vai, biquadão. Ai, essa prova é muito doida. Vai, essa madruga. Cuidado. Pra lá, pra lá. Vai, vai. Goliu, goliu. Goliu. Uuuuuh. Pega água, pega água. Ah, que delícia. Nossa, molequeada. Comida de gato, não. Não, não, não. Vamos lá, o nosso décimo segundo participante é o Fabrício. Fabrício, pra quem não sabe, já participou de uma prova dessas. O que você comeu da última vez mesmo? Umas largas. Umas largas, umas larvas, né? Então vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. É barato. Eu comi a mãe da larva. Vamos ver. Só que essa tá viva. Sinceramente, o que vocês vão ver agora, acho que assim, não tem aqui. A gente pediu, demorou, tipo, juro, uns 20 dias pra chegar. Ah, só que eu vim lá pra lindia e agora você foi um negócio diferente. Não fui eu que escolhi. É o seu nome que decidiu. veio de longe, de fora, então é uma comida, tipo, mano, é muito doido. Eu não sei, eu não sei nem o nome pra falar bem a verdade pra vocês. Vamos, tô pronto. Fabrício, apresenta pra você o bolinho de chocolate. Ah, é! Foi outro, mano. Foi outro? Esparei, moleque. Tá aí, ô Martão. Vai me perder. Obrigado, gente. Sortudo, né, mano? Muito sortudo. Décimo terceiro, o Manoel. Nossa, o Manoel é o santo e ferro, vai. Não quero nem ver. Vem cá, vem cá. Vou te fazer uma pergunta pra você seja sincero. Quando falaram com aquele menino que comeu o Fabrício, você deu a risada dele? Isso, como é que é? Quando falaram que ele comeu o Largo, você deu a risada dele? Entendeu? Então, você também vai comer. Ah, ainda bem que não era eu. Barba. Pode, vamos, mano. Galera, vamos sorvir aqui pro Manoel, uma boa. Não, é um gostoso, Manoel. Vai, Manoel. É bom. Não é ruim, é bom. É bom, é bom. É amendoim. É amendoim. Bom, bom, bom. É bom, é bom. Como é mais desse? Parece que não. Amendoim, ó. Vai, amendoim. É, ó. Aí, ó. Come amendoim, é, ó. Décima quarta participante, nossa queridíssima Glenna. Glenna, isso aqui é bem estranho. Eu nunca comi. É mentira. Não, é verdade. Glenna, soja fermentada. Chega. Não é ruim, não. Pedido? Vamos passar uma aguinha aqui pra você. Hum. Nossa. É bom? Não é bom, né? Ai, Glenna. Vamos lá, último participante. A produção elaborou uma coisa muito legal. Basicamente, a produção pegou seis dos itens que foram selecionados aqui, botou tudo um dentro do outro, e aí você vai comer. Eu apresento pra vocês o mexidão. Tudo que você imaginar que tava ali, até sardinha, eu vou incrementar naquele. Vai pagar um picos. Si, é bom? Vou pegar um pouquinho de cada coisa aqui, ó. Hum, que nem. Pimentinha, ó. Olha o que eu vou dar na pimenta, viu? Pega um picos, picos. Pega um picos? Olha o picos, olha o picos. Boa sorte, tio. Olha o picos. Ah, tá de boa aí. Mistura de sabores. Deu? Tá gostoso. Acabou, né? Aê! Prontinho! Que beleza, hein, galera? Todo mundo... Pontoou, tá vendo? Eu preparei todo mundo pro almoço. Olha, meu amigo, ó. Quanto tempo com o nosso almoço aí? Quanto tempo com o nosso almoço aí? Mais uns 40 minutinhos vocês já vão poder comer uma comida gostosa. Não vai ser essa comida nojenta que a gente serviu aqui? Vamos, moleque, cara. Tá aí, prova finalizada. Se você gostou dessa nossa terceira prova, galera, que foi basicamente servir comidas estranhas. Não achei tão estranho não, viu? Você achou que foi meio... Eu não teria coragem de três ali. É, uns quatro comidas ali. Eu também não teria coragem não, tá bom? Lembrando que pra você acessar a Blaze, vai estar aqui pra vocês no primeiro link da descrição. Então clica agora mesmo, entre com responsabilidade e seja mais 18 anos. Fechou? Vamos pra nossa quarta prova e vamos ver hoje quem vai levar pra casa uma moto zero carrega. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.